E aí galera, tudo bem com vocês? Tamo aí pra fazer o pré-jogo de Paraná e Cruzeiro, que se enfrentam nessa sexta-feira, dia 29 de janeiro, a partir das 9h30 da noite, no estádio Durival Brito, em Curitiba, pela 38ª e última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. As duas equipes já estão com a sua situação definida na temporada, o Cruzeiro não vai subir nem vai cair, está em 12º lugar com 48 pontos. Já o Paraná Clube já foi rebaixado pra próxima Série C, o time está em 18º lugar com apenas 36 pontos e não tem mais chance de salvação. E só falando de possibilidade na tabela, caso o Cruzeiro vença, Brasil de Pelotas e CRB não consigam vencer, o Cruzeiro fechará a Série B em 10º lugar. O 10º lugar é a melhor colocação possível pro Cruzeiro encerrar a temporada. Em caso de empate ou de derrota, aí a gente pode perder algumas posições, o Guarani pode ultrapassar o Cruzeiro e o próprio confiança também. Então a gente vai terminar de 10º até 14º, dependendo do que acontecer nos 10 jogos dessa rodada, que todos serão disputados nessa sexta-feira, mas em horários diferentes. E antes das prováveis escalações, tem que dar essa notícia que ela é muito importante, tá? O Samuel Venanço da Itatiaia já falou sobre isso, todos os portais de notícia também, de que Felipe Conceição será o novo treinador do Cruzeiro. Houve uma reunião ontem dele com o presidente Sérgio, ele vai comandar o Guarani contra o Juventude de hoje e vai se apresentar ao Cruzeiro. Pelo que o pessoal do Deus Medibre falou, o salário do Felipe Conceição e toda a sua comissão técnica, somando tudo, vai dar um valor de 180 mil reais. Que é um montante bem menor do que o Cruzeiro pagava pra antiga comissão técnica do Filipão, né? Então eu acho que é sim um bom nome, mas vamos aguardar a oficialização. Amanhã vai ter vídeo de notícia, a gente fala mais sobre essas questões, tem especulação de saída de jogadores como Jadson, como Kaká, tem possibilidade de chegada aí do zagueiro Eduardo Broc e do Ceará. Falaremos mais sobre todas essas questões, vai ter tempo pra isso. Mas falando sobre o jogo de hoje, eu botei aqui em cima jogadores do Cruzeiro que são desfalques pra essa partida e normalmente são relacionados. No caso do Fábio, ele foi expulso contra o Náutico, né? E por isso cumpre, então, a suspensão automática. O Kaká iria jogar, mas foi liberado aí pra resolver questões particulares e também tem proposta do futebol japonês. Não viajou. Também não viajou, supostamente tá com uma lesão na coxa, né? Que a gente sabe muito bem que não tem lesão nenhuma, mas simplesmente o cara não vai jogar porque provavelmente não vai ficar. O empresário dele e a diretoria devem ter feito um acordo e o Manuel não viajou, assim como o Felipe Machado tá com o empréstimo terminando. Também não ficará no Cruzeiro, então o Machado não viajou. O Ramon também não foi pro jogo porque tá suspenso pelo terceiro cartão amarelo, então naturalmente seria um desfalque. Patrick Brey, supostamente por razões médicas também, não viajou. Mas a gente sabe que o problema do Patrick Brey com a bola vem desde a cirurgia, né? Da cesárea. No caso do Ayrton aqui, também tá suspenso pelo terceiro cartão amarelo, fora da partida. O Sassá fora do jogo porque foi negociado com o futebol português, vai jogar no marítimo. E o Marcelo Moreno que voltou a treinar com bola essa semana, tá recuperado da lesão, mas também não viajou. Não sei se é uma opção da comissão técnica ou é pra preservar mesmo, né? Tá voltando de lesão, não tem por que forçar. Eu falarei sobre o Cruzeiro daqui a pouco, mas só queria tirar esses jogadores mesmo. E a galera que tá listada aqui serão as opções do Cruzeiro pra partida. Mas vamos fazer o trem direito e começar com o time da casa, o Paraná Clube, que já tá rebaixado. Então vai ser um jogo bem baixo astral pros dois times. E o técnico Márcio Coelho deve mandar o time a campo com o goleiro Renan, a zaga com Rafael Lima e Hurtado, o lateral direito Paulo Henrique e o lateral esquerdo Juninho. No meio campo, o Cal é o primeiro volante, o Igor Meritão às vezes joga como meia, mas joga ali como um segundo homem de meio também. O Renan Bressan é o camisa 10, o Andrew deve jogar numa ponta, o Thiago Alves na outra e o Bruno Lopes é o centroavante. Apesar da campanha muito ruim, especialmente no segundo turno, o Paraná Clube tem alguns jogadores interessantes. O Renan Bressan é um bom meio, é um jogador que bate bem na bola, criativo. O Igor Meritão também é um volante que teve certo destaque na competição. O Paulo Henrique, na minha opinião, é um dos melhores laterais direitos dessa Série B. O Rafael Lima é um zagueiro muito experiente, jogou muito tempo na Chapecoense, fez parte daquele elenco do América que subiu em 2018 também. 18 não, falei besteira, foi 2017 que o América subiu, 2018 ele caiu, foi aquele time que era comandado pelo Enderson Moreira. E o Renan, goleiro, também é bem experiente, jogou muito tempo no Internacional, teve na Seleção Brasileira. Já tá numa fase final de carreira, mas acabou sendo um jogador que entrou nessa reta final e evitou que o Paraná sofresse ainda mais, né? Porque os goleiros anteriores realmente falharam bastante. Já o Cruzeiro, que vai ser treinado interinamente por Célio Lúcio, porque o Filipão pediu as contas no início da semana. E o Felipe Conceição, que deve ser o próximo técnico, só vem pra próxima temporada. Tem como provável escalação pra hoje o goleiro Vitor Eudes, a zaga com Adriano e Paulo, o lateral direito Cáceres e o lateral esquerdo Matheus Pereira. No meio campo, os volantes Rafael e Jadson, o Giovanni Piccolomo como um meia, o William Potker e o Ellington nas pontas e o Rafael Sobs no ataque. Essa é uma provável escalação que tá sendo divulgada em diversos portais, que na minha opinião, nem é das coisas mais inteligentes do mundo pra se fazer. O Cruzeiro tem muitos problemas, né? Porque além desses 11 jogadores da provável escalação, as opções de banco são apenas essas. Os goleiros Lucas França e Vinícius, o meia Claudinho, o Riquelmo que joga pelo lado direito, que é do sub-20 e foi integrado ao principal, o Stênio que deve jogar mais pela esquerda e o Thiago que é centroavante. Então não tem como fazer muita coisa, tá? A gente só tem o Paulo, por exemplo, pra zagueiro e por isso que o Adriano deve ser improvisado no setor. Só que eu acho que seria mais inteligente por parte do Cruzeiro, em vez de improvisar o Adriano e o Rafael, porque o Rafael é lateral pra jogar como volante, faria mais sentido deixar o Adriano jogando na posição dele, como volante mesmo, né? Ao lado do Jadson, o orelhinha, puxa o Cáceres pra zaga, porque o Cáceres é um lateral que tem mais noção defensiva, e bota o Rafael na posição de ofício. Porque aqui, em vez da gente improvisar em duas posições, a gente só improvisaria em um setor, que seria a zaga. Mas não deve ser o que vai acontecer, todo mundo tá falando que vai o Rafael de volante, vai o Cáceres na lateral mesmo, e o Adriano quebrando um galho nas águas, o Adriano que até por ser um jogador alto, né? Um metro e oitenta e sete. Acho que pode compor bem o setor aqui, ao lado do Paulo, que vai ter o primeiro jogo como titular no profissional. Ele entrou bem contra o Sampaio Correia, mas esse vai ser o primeiro jogo atuando desde o início. Matheus Pereira e Cáceres nas laterais. No gol existe a dúvida se vai o Vitor Eudes ou o Lucas França. Como o Lucas tá voltando de lesão, eu acho que faz mais sentido manter o Vitor Eudes aqui, até porque ele catou muito bem, quando precisou entrar na última partida contra o Náutico, né? Essa dupla de volantes com o Rafael e Jadson aqui, Deus que nos abençoe. O Giovanni Piccolomo como meia central, um jogador que a gente já tá vendo que tem, sim, bastante qualidade. Pode ser útil ao Cruzeiro. O Potker deve jogar pela direita e o Wellington pela esquerda, coisa que não me agrada muito. Mas, enfim, parece que a galera prefere o Wellington ao Stênio. Eu, particularmente, acho que faria mais sentido botar o Stênio como titular por aqui. E o Rafael Sobs lá no ataque, até porque a última partida o Sobs entrou e foi substituído com menos de 10 minutos. Então tá mais do que descansado e apto a jogar em um tempo, né? E vai ser interessante ver o Cruzeiro fazendo essas substituições, né? Porque se alguém aqui não entrar, vai ser até sacanagem. Tem 5 substituições e só 4 jogadores de linha no banco, tem que botar todos. Mas pra fechar, eu vou deixar o meu palpite pro jogo, então. O meu palpite sincero é 0x0 num jogo super baixo astral. Mas pra dar uma graça, o último jogo da temporada, os dois times já chateados com a vida aí, vai ser Paraná 3, Cruzeiro 4. Os gols do Paraná sendo marcados por Bressan, Thiago Alves e Hurtado. E o Cruzeiro balançando as redes com Sobs, Giovani Piccolomo, Bolo de Potker, como diria lá o Genta, e o Adriano. Se você gostou do vídeo, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. E use os comentários aí pra deixar a sua opinião sobre a partida, sobre essa provável contratação do Felipe Conceição também. Lembrando que a bola rola 9h30 da noite e esse jogo vai ter transmissão apenas para o Premier FC. Se você tá pretendendo assistir esse jogo, parabéns, tamo junto, nós somos muito corajosos. Assim que terminar a partida ali, por volta de umas 11h30 da noite, a gente tá ao vivo aqui no canal pra fazer a live, conversando sobre o time, sobre a partida, essas novidades aí no elenco, enfim, a gente troca uma ideia mais tarde então. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho